Como é que é malta do aço? Tudo a andar ou quê? Ora, hoje não vamos nem para Roto-Palco, nem para Top 5, nem nada. É um tema que, se vocês acompanham a minha página de Facebook e o Instagram, mas até mais na página de Facebook Yuri Francês Vlog, já devem ter notado, eu vou fazer vários posts disso. Que é, o meu YouTube está praticamente sem monetização nenhuma. Os vídeos, quer teasers, quer reviews, o vídeo da trotinete também meti monetização fora. Resumindo, a maior parte dos vídeos que eu meto tem a monetização fora. Eu tenho falado com vários colegas meus do ramo, não é? E autores dos carros. O Milton, do Sobre Rodas, está-lhe a acontecer exatamente o mesmo. O PJSR e o Car Online, nem tanto. Eu creio que, de eu ser o maior e logo a seguir ser o Sobre Rodas, que eles deverão estar a começar, se calhar, sei lá, pelos maiores. Espero que não, mas há o que tudo indica, porque eu fui o primeiro. Depois passou para o Sobre Rodas. O PJSR e o Car Online já notaram um ou outro vídeo. A perder a monetização. E aí dão-lhes a opção de pedir revisão. Aqui o que é que acontece? Eu pedindo de revisão, e o Sobre Rodas também pedindo a revisão dos vídeos, é raro o vídeo que vem aceita a revisão pela positiva. Vem sempre negado. A revisão o que é? Primeiro a gente carrega um vídeo e o mecanismo qualquer detecta que o vídeo é impróprio para anunciantes. A gente tem a hipótese de pedir uma revisão manual, e eu creio que seja manual mesmo, em que supostamente alguém vai ver o vídeo manualmente. E o que é que acontece? Vídeos meus, após revistas manualmente, vêm negados. Eu não tenho conteúdo impróprio, não tenho asneiras, quando ponho uma brincadeira ou um pi, ou alguma coisa parecida. Não sei se será de velocidade, porque eu tenho vídeos com velocidade, monetizados, tenho vídeos sem ser monetizados. Já experimentei trocar isso, já experimentei trocar tags, já experimentei trocar o texto, já experimentei trocar o nome, já experimentei trocar capas, mas nada resolve. Há ali alguma coisa que eu não estou a perceber, e aproveito aqui a deixa para vocês verem nos comentários, qual é a vossa opinião, porque nada do que eu faço resulta. Há aqui um mecanismo qualquer que não está a funcionar, que o meu vídeo, os meus vídeos, os meus vídeos sobre rodas mais, estão a ser caçados, entre aspas, e mesmo pedindo a revisão, eles não funcionam. Isto não é só aqui, tenho amigos youtubers brasileiros de automóveis, que está-lhes a acontecer precisamente o mesmo. Também é aleatório, nem todos os canais brasileiros de carros está a acontecer isto, mas grande parte deles está a acontecer. Eu só espero que não vá afetar também os restantes canais, sobre o PJSR, o Car Online, o All Speed Drive, etc. Por enquanto estou só a ser mais afetado de eu e o sobre rodas. Queria-vos pedir a opinião, deixem-me aí nos comentários o que é que possa ser. Como eu disse, acho muito em tags, texto, título, pôr com velocidade, sem velocidade, ocultar isto, ocultar aquilo, nada resolve. Simplesmente carrega um vídeo, e o vídeo fica sem monetização. Mesmo quando volta, isto é engraçado, a gente pede a revisão, e mesmo, a maior parte deles vem negado, mas quando vem aceite, vem aceite 3 dias depois. Ou seja, o vídeo já teve aquele pico de visão, de visualizações, que é os primeiros 2, 3 dias, quando ele deixa de render, digamos assim, é quando a monetização fica ativa. Não percebo, não percebo. Solução para isto, vocês podem ver, eu até já faço isto já há algum tempo, mas convido cada vez mais youtubers a carregar anúncios diretamente nos vídeos. Porquê? Se não dão anúncios aleatórios, aqueles que é o YouTube que mete, aleatórios, se não há nenhum, os youtubers estão a optar por aceitar companhias pagas, e o género como funciona a televisão. Por exemplo, a Palma Olive diz, olha, a gente quer este anúncio em 3 dias antes de uma novela. E a televisão dá o anúncio antes da novela. O mesmo está a acontecer aqui. Eu já fiz para a Beta no Clique, para a Beta no In, já fiz para a própria RPM Motorsport, em que eles mandam um anúncio feito, 10, 15, 20 segundos, depende, e eu coloco antes do meu vídeo, carregado diretamente, vai ficar lá eternamente, sempre que abrindo o vídeo vai dar essa publicidade, a gente ajusta um valor, eu me pago diretamente, e não passa por o YouTube, porque o YouTube está-se completamente a borrifar para nós. Pá, gente! Eu mando e-mails, eu... vários e-mails, nem sequer à merda me mandam. À merda me mandam. Desde já, fica aqui anunciado, se alguma empresa tiver interesse em trabalhar comigo neste tipo de publicidade, criarem um próprio anúncio da vossa empresa, vocês criam à vossa maneira, uma introdução, mandam-me, eu carrego diretamente, como já tenho feito com vários anunciantes, tenho ainda alguns falados, vou trabalhar com mais gente assim, e digam-me se tiverem interesse, mandem-me mensagem para o meu e-mail, yuri.vti.gmail.com Agora deixem-me só tirar aqui a minha portagem, vocês sabem que aqui é um canal sem tretas, e digam-me se tiverem interesse aos meus subscritores também. Deem-me aí uma opinião, o que é que vocês acham que se está a passar, se já é estas cenas do Antigo 13, 15 e 17, que já estão a entrar em vigor, se já tem a ver com as marcas das roupas, é pá, sinceramente, eu não sei. Eu estou a fazer este vídeo porquê? Porque muita malta me dizia, nos comentários, alguns mal intencionados, ah, e estás a dizer isso, mas é mentir e tal, os vídeos rendem isso aí, é não sei o quê, pá, não é truque nenhum. O meu canal é transparente, quando corre bem, corre bem, eu mostro que corre bem, quando corre mal, corre mal, o género quando o meu carro varia, etc, nunca ocultem nada. Isto é real, quando os vídeos rendem, rendem bem, é o meu também digo, tanto que eu tenho um vídeo, nem há muito tempo, a dizer que esses problemas do artigo 13, a mim não me estavam a afetar nada, nem as neiras, como ao Sobre Rodas se queixava muito, dos vídeos dele perderem a monetização, por as neiras, eu fiz um vídeo a dizer, não, eu não, não tenho problema nenhum, agora estou a ter, essa é a realidade. O que é que eu acho que vai ser o futuro do YouTube, em termos de monetização? Vai ser isso? Vai ser os anúncios pagos diretamente nos vídeos? vai ser as plataformas de apoio, Patreon, Paypal, que eu também tenho, se não for assim, digo-vos já, muito, por mais que a malta goste de fazer, e curtir e tal, mas, meus amigos, os pintores, também fazem quadros, à espera dos vender, logicamente, os filhos dos pintores, não comem lá, textos de tinta, tal e qual como os meus filhos, eu por mais que goste, meus filhos não, minha filha, só tenho um, eu por mais que gosto de fazer vídeos e carros e tal, claro que gosto, adoro, adoro, mas, também, pá, imaginem vocês aí todos os dias, acordarem às 7 da manhã para ir trabalhar, pá, quer ser, pá, é chato, espero tentar resolver o problema, espero conseguir reunir mais anunciantes, diretamente nos meus vídeos, tenho alguns, tenho a BetanClick, a BetanWin, esses sites mais estrangeiros de apostas, ainda não optei por o formato de vídeo que eles querem, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso só, só mesmo sobre o formato de vídeo que eles andam a pedir a alguns youtubers, e eu ainda não fiz, vou explicar depois no vídeo à parte do porquê, mas, basicamente, é para vos dar uma justificação do porquê daqueles posts, do porquê daqueles prints, do porquê de irem começar a aparecer mais anúncios nos meus vídeos, diretamente, porque tenho que render de alguma maneira, então, que seja assim, e, para vos pedir a opinião, digam aí nos comentários, o que é que acham que se está a passar? Será o fim do YouTube nos automóveis? Será que eles só querem gajos a pintar o cabelo às cores, e a mandar gajos para dentro das piscinas, e a cortar coisas como autosserras? Será que é isso que vai ser o futuro do YouTube? Pá, eu acho que o conteúdo de carros é muito bacana, a gente criámos aqui uma comunidade de carros, altamente, independente de eu ter começado, não está aqui em causa, veio depois o Milton, PJSR, Caronline, ou Speed Drive, é pá, desculpem se eu não estou a esquecer de algum André Anunciada, pá, o Baguete de Garage, desculpem se eu não estou a esquecer de o BR Vlogs, vou-me esquecer de Malta, peço desculpa, mecânica sobre rodas, vou-me esquecer, peço desculpa, mas criámos aqui uma comunidade mesmo bacana, cada um ao seu estilo, pá, eu ou o Milton ou o Paulo, até pá, é fixe, para quem gosta de carros é muito fixe, pá, era isto, na minha descrição vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, o meu e-mail se quiserem falar comigo sobre essas parcerias, fiquem bem, grande abraço, eu enquanto puder, enquanto der, vou continuar a trazer gás, grande abraço, malta, grande gás.